Olá, estamos na Semana da Pátria. Quem é que nunca se encantou com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça? Pois é, ela faz parte da Força Aérea Brasileira, que tem a tarefa de defender o espaço aéreo nacional. No NBR Entrevista de hoje, vamos conhecer um pouco mais do trabalho da Aeronáutica, uma de nossas três forças militares. E o nosso convidado é o Major Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Bermudes, comandante do Sexto Comarco, Mando Aéreo Regional. Tudo bem, Brigadeiro? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado. Prazer em estar com vocês aqui. Bem, Brigadeiro, a Semana da Pátria é um momento importante para a defesa do país, até porque vocês também têm como mostrar um pouquinho do trabalho da atuação das Forças Armadas para a população, não é isso? Sem dúvida. A nossa participação é importante para que possamos mostrar um pouquinho do que fazemos, da forma como fazemos e um pouco do efetivo representado por uma tropa de mulheres, uma tropa aqui da Guarinição de Brasília e, logicamente, um desfile aéreo fechando esse pacote da nossa apresentação no 7 de setembro. E o que vocês estão programando para este 7 de setembro? O que as pessoas vão poder assistir? Bom, no nosso contingente terrestre, o desfile terrestre, nós temos uma representatividade da Guarinição de Brasília e a nosso convite participam também cadetes da Academia da Força Aérea, conhecida como Ninho das Águias, onde os cadetes ingressam para formarem-se oficiais da Força Aérea nos quadros de aviadores, intendentes e de infantaria. O senhor considera essa data importante, 7 de setembro, até para despertar o patriotismo no cidadão, esse mesmo sentimento que envolve a população, por exemplo, durante a Copa do Mundo, durante as Olimpíadas. No 7 de setembro também é assim? A data é importante, é uma data significativa para todos nós brasileiros, a data da nossa independência. E, logicamente, estamos aí vivendo momentos importantes, acabamos de realizar uma Copa das Confederações, em que unimos todo o povo brasileiro em torno do nosso time e agora, é, logicamente, cultuando os símbolos nacionais, as datas nacionais. O 7 de setembro também é um bom encontro para que possamos exercer um pouco da nossa cidadania, da nossa brasilidade. Eu acho muito importante isso. Vamos falar um pouquinho, então, do papel da aeronáutica. A principal missão é defender o espaço aéreo nacional. Sim. A defesa do espaço aéreo nacional, ela atributa, logicamente, missão da Força Aérea Brasileira. Mas existem outras atribuições subsidiárias, vamos dizer assim, em que participamos com um pouco mais de efetividade, do tipo atendimento às calamidades, atendimento ao transporte de urnas, atendimento à aquelas populações mais carentes, o transporte de alimentos. Então, é um braço social também. E hoje, principalmente, focado nesse atendimento, nessa questão social, procurando levar aqueles brasileiros que estão um pouco mais distantes, aquilo que eles mais necessitam de momento. Brigadeiro, como é que é feito, então, esse controle do espaço aéreo? Como é que é isso na prática? O controle do espaço aéreo, ele é realizado pelos centros de controle do espaço aéreo, os sindactas, né, integrados de defesa aérea também, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, em cada uma das regiões, há responsabilidade desses centros de controle do espaço aéreo brasileiro. Existe uma, além do território nacional, uma cobertura também que é feita de responsabilidade do Brasil para o controle do espaço aéreo. Não só, como eu disse, do território brasileiro, mas também da zona econômica exclusiva sobre o Oceano Atlântico. E também nós temos uma área de responsabilidade firmada em acordos internacionais para busca e resgate. Então, o somatório de todo esse controle abrange em torno de 22 milhões de quilômetros quadrados. Qual o maior desafio desse trabalho? O maior desafio desse trabalho é a manutenção deste controle com eficiência e, acima de tudo, já reconhecido pela ICAL, que nós temos um trabalho de excelência, ou tivemos o grau praticamente máximo de uma inspeção recente que tivemos aqui no Brasil, é manter esse padrão, é o grande desafio. Agora, e a principal dificuldade? Que tipo de problema vocês encontram, costumam encontrar, quando vocês fazem esse monitoramento? Bom, eu não diria que existem dificuldades. O que nós temos é um trabalho a ser realizado com pessoal altamente capacitado e treinado para esse tipo de controle e é só, como eu disse, a manutenção desse pessoal capacitado e pleno para o exercício do controle do espaço aéreo brasileiro. Para esse trabalho é importante a lei do abate, né? Ela veio para disciplinar e ajudar vocês a fazer esse monitoramento, né? Exatamente. Dentro do controle existe a parte ligada à defesa aérea, né? Por isso que o controle é integrado. O controle de tráfego aéreo e defesa aérea. Quanto à defesa aérea, sim, a responsabilidade de acompanhar e identificar aqueles tráfegos ilícitos que adentram ao território nacional. Brigadeira, qual é o papel da aeronáutica na política nacional de defesa e também na estratégia nacional de defesa? Bom, nós temos dentro da estratégia nacional de defesa várias atividades, várias áreas de responsabilidade do comando da aeronáutica. Formação, ensino, a parte de ciência e tecnologia. A parte de formação operacional, enfim, com vistas aos próximos 20, 30 anos. Então, hoje o que cabe ao comando da aeronáutica é adequar e manter as nossas escolas atualizadas na sua formação, do nosso pessoal, abrangendo, no caso de formação de pessoal, não só aos oficiais, a formação de oficiais, mas a de especialistas, enfim, de técnicos que possam dar continuidade a esse trabalho previsto na estratégia nacional de defesa. Bom, já que o senhor falou aí na formação nas escolas, como é que é o ingresso para essa carreira? Nós temos várias possibilidades de ingresso na Força Aérea. Nós temos, por exemplo, para o ingresso para a formação de oficiais, a Academia da Força Aérea. Nós temos para ingresso na parte de técnicos na Força Aérea, a Escola de Sargentos de Guaratinguetá, nós temos na área de saúde, na área de tecnológica, de engenharia, nós temos várias áreas onde os jovens podem, a seu gosto e se identificando com uma dessas áreas, prestarem o seu concurso para o ingresso na Força Aérea Brasileira. E essas várias possibilidades de ingresso, elas estão disponibilizadas no nosso site, na página da Força Aérea Brasileira, que posso citar aqui para que todos possam acessar, é www.fab.mil e, logicamente, ali as informações estarão todas disponibilizadas para as mais diversas áreas de interesse dos nossos jovens. E tem crescido o interesse pela carreira militar, pela Força Aérea Brasileira? Tem crescido o interesse para o ingresso na Força Aérea Brasileira. E como é que está a participação feminina? Hoje, nós temos um efetivo de mulheres na Força Aérea de aproximadamente 10 mil mulheres, tanto na parte de oficiais quanto na de sargentos. Dentro das oficiais, nós já temos a formação de oficiais aviadoras, com pilotos já operacionais na aviação de caça, na aviação de transporte, na de asas rotativas, helicópteros. Na área de saúde, nós temos oficiais médicas, farmacêuticas, na área odontológica, enfim, na área de saúde também bastante presente a mulher na Força Aérea. Na academia, também formamos nos quadros de intendência, é um maior número de mulheres sendo formadas do que de homens, interessante, no quadro de intendência. E na área de sargentos, de especialistas, também um grande número de mulheres escolhem a Força Aérea para ter a sua carreira, a sua realização dentro da Força. Agora há espaço para crescer mais, né? Sim, sempre há. Tem um perfil, a pessoa que escolhe pela Força Aérea Brasileira, ela tem um perfil diferente? Ela se identifica, né? Eu acho que, por exemplo, o desfile de 7 de setembro, você falou da Esquadrilha da Fumaça, você falou de escolas, eu acho que o jovem se identifica em algum momento, é a sementinha, que aquele momento despertou nele a vocação, ao olhar a Esquadrilha da Fumaça, ao visitar uma escola de formação, ao ver no desfile de 7 de setembro a composição das tropas, sejam elas da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, o desfile aéreo que acontece, diz, caramba, eu quero ser piloto, pilota. Então é isso que desperta no jovem, no meu entender, a vocação. Mas além da vocação, tem que ter o quê? Disciplina, enfim, tem que estudar bastante? O ingresso, ele acontece através de concurso. Temos um número de vagas que não é, assim, muito grande. Exige, logicamente, para aqueles que se interessam, que se dediquem ao estudo, né? Para que possam obter os resultados e serem selecionados nas vagas que foram disponibilizadas para o ingresso dentro de qualquer uma das opções feitas pelos jovens, né? Mas é uma vida regada em dois pilares, né? Disciplina e hierarquia. Então, aqueles jovens que ingressam na força e que já têm, assim, aptidão para a opção que ele fez, muito rapidamente, eles entendem e se enquadram e têm uma vida, assim, sem nenhum problema dentro das forças. É possível se fazer uma carreira começando cedo, né? Desde o alistamento militar e prosseguir? Existem possibilidades internamente dele fazer algumas, como a gente chama de uma progressão dentro da carreira, para ser cabo, para ser sargento e até mesmo, dentro, atendidos à faixa etária, né? Ele, tendo os requisitos, dentro da força, ele presta concurso para a escola de sargento e até mesmo para a escola de oficiais. Então, existe um plano dentro de cada área em que o jovem está, na força, como soldado, como sargento, para progredir ou acender a outros níveis dentro da força aérea. Brigadeiro, qual a mensagem, então, neste 7 de setembro? A mensagem do 7 de setembro, primeira, é, mais uma vez, convidar todos a que compareçam a nossa espanada dos ministérios para assistir ao desfile cívico-militar. E, para encerrar, eu gostaria de dizer, já parafraseando um amigo, que ele diz o seguinte, que quem defende e controla, protege. E, dessa forma, nós entendemos que, assim fazendo, estaremos, sem dúvida, presente na vida de todos os brasileiros, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, é essa a mensagem que eu deixo, a força aérea presente na vida de todos nós brasileiros. Está certo, Brigadeiro. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Outras informações na página da FAB. E, para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri